Olá, na aula anterior falávamos da lei de velocidade da decomposição do ozônio. Vamos recolocar a reação e a equação de velocidade de decomposição para começarmos a aula. O ozônio é uma reação de ordem 1, porque a molecularidade da etapa determinante da velocidade é unimolecular. A constante cinética K é constante se for para uma mesma temperatura. Mais adiante vamos ter oportunidade de falar mais sobre essa constante. Quero reforçar o seguinte, molecularidade sempre indica os coeficientes em qualquer reação. Somente para a etapa elementar determinante da velocidade é que os coeficientes são registrados como expoente da concentração e são então denominados de ordem. Cada reação tem o seu próprio mecanismo. Como consequência existem várias leis de velocidade. Felizmente os mecanismos mais comuns são aqueles de ordem baixa. Vamos ver outros exemplos. A lei de velocidade de ordem zero, fórmula geral V é igual a K, abre colchetes, R, fecha colchetes, elevado a zero, onde R é o reagente. Um exemplo da reação que segue esta lei é a decomposição da amônia sobre um fio de platina aquecida. As leis de ordem zero são aplicadas ao sistema nos quais a velocidade é independente da concentração do reagente. A velocidade depende apenas do valor da constante cinética. O gráfico da concentração versus tempo para este sistema mostra que a concentração de reagente diminui em velocidade constante até que a reação se complete. E o gráfico da velocidade versus tempo mostra que a velocidade da reação é independente da concentração do reagente. A velocidade permanece constante. Quando a reação se completa, a velocidade cai abruptamente a zero. Para testar se um determinado sistema reacionário é de ordem zero, medimos a concentração do reagente e plotamos contra o tempo. Se o gráfico for linear, trata de um sistema de ordem zero. Vamos ver lei de velocidade de ordem 1. A fórmula geral é UV igual a K, abre colchetes, R, fecha colchetes, elevado a 1. Nestes sistemas, a etapa determinante contém apenas uma molécula de reagente. A etapa determinante é unimolecular. O exemplo mostra a decomposição do óxido nítrico. Nestes sistemas, a velocidade é sempre proporcional à concentração. Se a concentração do reagente dobra, a velocidade também dobra. Vamos ver lei de velocidade de ordem 2. O exemplo é a reação entre o dióxido de nitrogênio e o flúor molecular. A etapa determinante ocorre com duas moléculas participantes. Portanto, é uma reação bimolecular. A bimolecularidade pode ocorrer pela participação de duas moléculas do reagente. Neste caso, é ordem unitária para cada reagente. E cada vez que dobrar a concentração de cada reagente, o sistema dobra. Se os dois forem dobrados, a velocidade quadriplica. Ou pela participação de um único reagente. Mas que na etapa determinante, duas moléculas do mesmo reagente tomam parte. Para encerrar, você tem uma tabela resumindo as leis de velocidade mais comuns. E um esqueminha lembrando todas as etapas aqui discutidas. Obrigada pela atenção. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre construção das leis de velocidade a partir de dados experimentais. Os problemas sugeridos estarão resolvidos no caderno de apoio.